Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para falar de Besouro Azul, que ganhou agora um teaser trailer especial exibido na final da NBA, que foi vencida pelo Denver Nuggets, do maluco e incrível Jokic. Pois é, Jimmy Butler não conseguiu ganhar, mas enfim, esse canal aqui não é pra gente falar de esportes, é pra gente falar de cultura pop e de cinema agora de Besouro Azul, Blue Beetle, o filme que vai chegar em agosto. Eu acho, cara, que esse comercial aqui agora é a prévia do trailer que a gente vai ter essa semana. Pode ser até que no momento em que eu tô posto que você tá assistindo esse negócio, já pode ter saído outro trailer e já tá aqui no canal como sempre. Mas como são 30 segundos e eu vi uma parte na TV, eu vi que tem cenas inéditas e a gente vai ver que tem cenas do vilão e tudo mais, cenas novas de luta. Vamos assistir aqui, tintim por tintim, e óbvio você sabe que vai ter todas as informações aqui sobre o filme que vai chegar em agosto, muito provavelmente na San Diego Comic Con lá em julho que eu estarei também. E eu quero te fazer um convite muito importante. Faz parte do nosso clube de membros aqui do canal. Você pode ajudar o canal pra mim, né, pra eu continuar... Ó a minha tatuagem da Frozen que minha filha fez. É, pra continuar aqui no canal a gente fazendo todo esse tipo de conteúdo exclusivo. Você pode participar de um grupo de WhatsApp, onde tem um grupo maravilhoso. Se você tá assistindo a galera do grupo de WhatsApp, deixa o seu alô aqui. Pode participar de sorteio também de Action Figures. Teve um do Flash que a gente sortiu agora no começo de junho pra final de maio. E, obviamente, você tem vídeos exclusivos e uma live exclusiva toda semana pra gente discutir as grandes notícias do dia, da semana e do mês. Belezinha? Vamos lá comigo, ó. Tem lá no chip.com.br pra você também, mas aqui, ó, você... Opa! Vamos lá ver comigo. Tá preparado aí? Sentou? Um, dois, três, vai. Nossa, velho, eu não consigo entender quase nada que ele falou. Pera aí. Vamos lá. Um, dois, três, e... Mesma coisa. Adoro essa transformação. Opa! Gostei das cenas. Gostei das cenas. Gostei das cenas. Ó, é... Aqui a gente já viu essa cena, né? Bruna Marquezine. Ela está aqui, ó, na Chord Industries, né? Dá pra ver aqui, ó, o casinho. É... E ela já tá na mãozinha dela aqui, o... O carrapato. Carrapato, ó. O escaravelho, né? O Scarab, que ele vai... Que vai acabar possuindo ali o nosso querido... Aí ele tá falando... Ontem você me disse que dá pra você... Você poderia me considerar pra um trabalho, né? Guarde isso com a sua vida. Mas não abra. Aí, ó. Eu acho que ele gosta de mim. A gente viu isso no primeiro turno, né? Eu adoro essa cena da transformação, tá? Esses frames que a gente viu aqui nesse... Nessa parte, ó. Essa parte aqui eu adoro. Mano, come o cabelo do cidadão, véi. Aí, ó. Aqui começam as cenas inéditas. Vamos lá. O universo te deu um presente, né? Olha aí, véi. Olha aí. Eu gosto muito, véi, desse... Esse estilão dele aqui com as armas. You feel for your family. Tipo, eu sei o quanto você sente pela sua família, né? Dá pra ver que vai ser um filme super de família, assim mesmo, né? E, ó. Por mais que ele perca o cabelo lá... É só... Negocinha, né? Assim, ele volta o cabelo normal. Aqui, ó. Bonita roupa novamente. Ó. Esse aqui é o Carapax. Né? O Conrad Carapax, provavelmente. Eu tô achando, cara, que é ele aqui também, tá? Aqui, ó. É ele aqui. Eu acho que pode ser ele aqui também. Um vilão também, que é o Conrad Carapax. Porque o Carapax, nos quadrinhos, cara... Eu não sou grande fã, obviamente, de Besouro Azul. Eu não conhecia o Besouro Azul direito. Mas ele participou de algumas animações, né? E tudo mais. E as informações que eu tenho sobre ele é que o Carapax é um dos grandes vilões dele mesmo. Mas ele é atrelado a... Passado do Besouro Azul. Aos outros Besouros Azul que a gente já viu. E que estão confirmados nesse filme. Né? Que eles vão aparecer. Inclusive, no final do primeiro trailer, você vê os uniformes clássicos. Porque o Ted Kord, né? Que foi um dos Besouros Azul. Ele encontrou o escaravelho lá. E você vê que a Bruna já tem, né? A Bruna Marquezine. A personagem já tem. Então, já houveram outros. Já houve outros Besouros Azul aí no mundo. E eles provavelmente acabaram, de certa forma. E ele, né? O Carapaxi, foi um dos vilões desses caras. Né? E em determinado momento, eles construíram um grande robô. E esse cara acabou virando esse vilão. E usava esse robô pra isso. Eu acho que é esse cara. Mas ele é, cara. Um robôzão mesmo aí, ó. Tá vendo, ó? E eles dois lutando aqui, ó. Eles dois lutando aqui, ó. Olha que massa isso. A minha família é que me faz forte, né? E eles dois aqui, ó. Mesma coisa. Essa cena aqui, eu acho que é isso aqui, ó. Eu acho que é a... É a... É a volta disso aqui, ó. Aí, ó. E o fio... O que ele fala aqui? O amor que você sente pela sua família te deixa fraco. E aí ele fala, você está errado. É a minha família que me deixa forte. É isso que ele fala, né? E aí aqui, ó. Legal essa cena também, ó. Pô, aqui é um Kamehameha, né, bicho? E, ó. Pelo visto aqui, ó. Asinha e tudo, brother. Ó. Asinha e tudo, ó. Kamehameha total, ó. E quem me conhece sabe o quanto que eu gosto desse negócio japonês, né? E... Olha lá. E aqui, ó. A navezinha dele aqui, ó. Pra quem está aqui comigo desde o começo do canal, sabe muito bem que eu já tinha falado que essa navezinha ia aparecer muito antes do trailer. É, ó. Gostei, gente. Gostei, de verdade. Gostei, de verdade. Eu achei legal. Não sei se vocês acharam, mas eu curti. Eu adoro essa cena aqui, tá? É muito Squire. Pô, é massa, velho. É legal. Eu estou convencido de assistir esse filme, tá? E eu tô confiante. Tô confiante que esse filme pode dar boa. Deixa nos comentários aí o que você achou desse comercial. E, em breve, vai sair um trailer completo. A gente tem quase três minutos de trailer. E a gente vai ver ele explicadinho aqui, tim-tim por tim-tim, beleza? Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu. E aí, ó.